É o pânico dos flancos DJ Rafinha 17 Da piroca no cu DJ Tenebroso Ele é rei de elas Vai, vai, Loponzele Solta essa porra Esse é o DJ Loponzele Que tá sominando tudo Joga pro alto, joga pro alto Joga pro alto, o busanfão Joga pro alto, joga pro alto Joga pro alto, o busanfão E as novinhas vás DJ Tenebroso Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Senti trepa, senti trepa Senti trepa, senti trepa Casado eu tô bem, solteiro tô bem melhor Tô botadão, botadão, botadão Tô botadão na piranha sem dó Tô botadão, botadão, botadão Tô botadão na piranha sem dó Tô botadão, botadão, botadão Tô botadão na piranha sem dó Direstinha 17 Tá piroca no cu DJ Tenebroso Ela é rei de elas Não vai, vai, Lobão ZL, solta essa porra Esse aqui é o Lobão ZL que tá dominando tudo Que tá, que tá, que tá do... Pânico dos fluxos, só o mandelão atualizado DJ Tenebroso, ele é rei delas DJ Tenebroso, ele é rei delas